Olá, amiguinhos! Aqui quem fala hoje é o do canal Encarnador Chaparro, com vocês para mais um Pack Opening! É isso aí, pessoal! E de novo, esse Pack Opening é patrocinado pelo pessoal da Big Boss Games. E é de janecoins para Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One. Você pode pagar até 18 vezes no cartão. E a entrega é extremamente rápida e segura. Então é isso aí. Compre suas coisas pro pessoal da Big Boss Games, porque eu recomendo! É isso aí, pessoal! Chega de enrolar. Vamos lá, tem packs especiais aqui. É Natal? Não é Natal ainda? É dia 19 de dezembro aqui, mas tem vários pacotes especiais. Vamos dar uma olhada aqui em quais são eles e vamos ver qual que a gente vai abrir. Pacote de ouro! Eu ganhei um pacote de ouro! Que legal! Vamos lá! Eu ganhei esse aqui, é o primeiro. Vamos abrir ele. Vamos deixar ele por último. Vamos ver qual o pacote de presente. O que vai vir de presente no QIA. Tá me dando, vamos ver cadê os promocionais que estão aqui. 35 mil packs. O maior pacote de todos, a gente era com 30 itens, 26 ouros e com 18 raros. Caramba! Muita coisa. Vamos lá, 35 mil. Eu só posso comprar 5. Vamos comprar eles e, meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Vamos lá! Vamos comprar aqui. Tudo com coin, tudo com coin, velho. Olha lá! Tá abrindo, vamos ver quem vem. É muito item, velho. Ih! Mertesak! Que puta merda! E veio o Hazard lá, ó. Olha lá no quietinho, ó. Tá vendo o Hazard lá no quietinho? Não é o Hazard bom, provavelmente. Vamos lá, segundo pack. Você viu que a EA embrulhou os packs como se fosse um presente, né? Nem que sabe que pack nunca é presente. E veio o Begovic. Acabou de vir o Begovic, vem outro. Opa, mas peraí. Veio um jogador de ouro inglês da segunda, terceira divisão. 91 de ritmo. Talvez ele fale alguma coisa, hein? Será? É, não. Ele não vale nada. Ele não vale nada. Vamos lá, terceiro pacotinho embrulhado aqui como um presente. Vamos ver se vem algum presente mesmo. E... What the fuck? RINHEIRO! RINHEIRO! Ha ha! Ah, gente, velho, velho. Um RINHEIRO, velho, gente, velho. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Quanto que vale o RINHEIRO? 900? 900 mil, velho! 900k, velho! RINHEIRO! Ha 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 ha! Yes! 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 Vamos lá, mais um pack, cara. Tô muito feliz que eu tirei um Legend, velho. Eu tirei um RINHEIRO. Como é que vem agora? Ah, dane-se que eu tirei um Legend, cara. Eu tirei um Legend. Eu tô muito feliz aí do meu close. Tô arrado, velho. Tô uma bosta nesse pack. Mas... O outro eu tirei um Legend, cara. Eu tirei um Legend, cara. Eu tirei um Legend. Vamos lá, último pacote de presente. Último pacote de presente que eu posso gastar. Eu tenho um milhão de presente. Pois é, gente. Tá de boa. Foda-se, velho. Foda-se. E é isso aí. Falta só o pacote de graça que a game deu. Que deu pra todo mundo, né? Vamos ver o que a gente vende de pacote de graça. Popular. Sem ninguém também. Porra nenhuma. Não me interessa. Que interessa. É isso. É isso que interessa, pessoal. É isso. Tirei o Legend do pack, velho. O Rieiro. Pena que foi um zagueiro, né, cara? 70 de hit. Um 70 de passe. 89 de defesa. 33 de físico. É o Rieiro. Fernando Rieiro. É um Legend. E tá aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Tô muito feliz. É isso, velho. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra comentar a descrição do vídeo. E fora isso, vamos ficar felizes. Vamos comentar aí que eu sou cagão, que eu tirei o Rieiro. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Um abraço efusivo. E até mais. Rieiro. Rieiro. Haha.